Então rapaziada, MK Teoria de Prática Primeiro sabadão Estou aqui Dia de descanso Estou aqui com meus irmãos Marcos Constituição Em geral A gente tem que fazer isso aqui Isso é pra vocês MK Teoria de Prática Rapaziada, estou aqui com meu irmão Marcos Constituição em geral Aí é top Camarada, em breve ele está abrindo o canal dele Para a galera Acompanhar Rapaziada Eu e ele estamos aqui Eu estou dando só uma manutenção Uma força básica Só acompanhando mais Coloquei aqui A pedra em cima Ele adiantou o processo sozinho Colocou esses Aqui anivelou Essas cantoneiras aqui Calçou Aniveladozinho Aí veio Colocando a bancada em cima Já está toda nivelada E agora o processo Ele vai jogar o Argamassa com cimento Um por um Aí ó Vai umedecer Bem umedecido mesmo Bastante Que tem que molhar Que é pra poder Colar Rapaziada Aí ó Depois Vem com rodopia aqui ó Show de bola MK Teoria de Prática Rapaziada Está nessa bancada aí É uma pia De mármore e granito Por cidade Com o cooktop aqui ó Fugãozinho aqui Vai ser aqui Ainda vai cavar aqui Pra pôr Olha ó rapaziada Se inscreva no canal MK Teoria de Prática Dá uma vibradinha aí No local Por baixo não cai um pinga aí Rapaziada Nem parece que está mexendo Ali em cima Mas o negócio está ficando Tchou de bola Já foi já Deu aí Argamassa com cimento Esperar puxar um pouquinho Pra limpar E alinhar Aqui é pra conduzir Rodopia Conduzir com rodopia Colocando